Boa tarde amigos, eu comprei porque está muito curioso, a realidade é essa, é uma das finalidades, outra finalidade é a minha necessidade de um osciloscópio com uma tela de melhor resolução, uma tela melhor, e este tem uma tela melhor, até agora mostrei para vocês com câmera, câmera de webcam, câmera de internet, não fez foco direito, mas depois vou mostrar com o melhor foco, com a melhor câmera, e outro motivo é que eu saberia que muita gente iria correr para esse osciloscópio, porque é o pessoal que não tem dinheiro sobrando e uma oportunidade dessa não se perde, não é? Os osciloscópios estão, os bons estão variando entre 4 mil e 10 mil, 15 mil, você não tem uma opção como essa aí de no máximo 2 mil, é disponível, ainda vendendo no mercado livre, você pode entrar com o seu cartão e parcelar, não é? Então eu sabia que muita gente iria correr atrás desse negócio e provavelmente muitos haveriam de dar com os burros na água, porque tem lá suas deficiências, não é? E eu, com o passar do tempo, vou descobrindo coisas, vou dizendo para vocês, não sei nem se vou poder usá-lo para o meu dia a dia, que eu gostaria, vai depender quando eu fizer teste realmente em carga com os meus amplificadores, se vai mostrar direitinho a forma de onda, ou se vai ficar tremendo a forma de onda demais, se treme as pessoas vão ter ideia que é o meu amplificador que está tremendo, não é o osciloscópio, entendeu? E, além do mais, se o trigger dele vai funcionar direito, se eu, quando eu botar aquela variação de frequência, a varredura de frequência de 20 ciclos a 20 quilociclos, se ele vai instabilizar, como é que vai ser a leitura do tempo de subida na onda quadrada, eu desconfio que vou ter problemas ali. E essa é uma leitura ruim, isso está na mão de pessoas que não têm bom caráter, porque vão começar a medir os seus próprios projetos errado para ter um tempo de subida muito melhor do que o verdadeiro, porque quando você coloca essas barras versicais e horizontais e delimita, você pode delimitar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, né? E nessa história de um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, ah, meu amigo, muda muito no tempo de subida, quer dizer, os caras vão puxar a brasa para a sua sardinha, né? Quando medir o amplificador da... o pessoal do universo faz isso, né? Aí medir o amplificador da concorrência, o cara sabota a medição. Vai medir o seu próprio, ele capricha aí, e esse aí, com essas barras delimitadoras, permite isso. Então, isso aí, na mão de gente canalha, e tem bastante, é um armamento isso aí, isso é uma arma, né? O cara puxar a brasa para os seus próprios produtos, né? Falsificando medições. O que eu já descobri até agora é que é muito mal acabado, é aquele plásticozinho bem vagabundo, sabe? A corrugação do plástico, ela não é linear, ela não é constante, tem lugares do plástico que ele está bem corrugadinho, tem outros lugares que ele está mais liso. Então, você vê pontos com brilho, pontos mais foscos no plástico, pequenas ondulações, né? Olha, é defeito da Compau, é aquele plásticozinho mesmo, plásticozinho mesmo. Você vê que é um negócio meio, é plasticozinho mesmo, sabe? Negocinho bem vagabundo, assim, de aspecto. Uma das minhas pontas de prova, o trimmer, veio assado, cozido. Devem ter colocado isso em alta temperatura, e naquelas máquinas que mergulham, de soldo de mergulho. O plástico do trimmer se derreteu todo, inclusive, essa, uma dessas pontas de prova, eu não consigo ajustar a onda quadrada, fazer a compensação, porque simplesmente não funciona. Não funcionou a compensação, quer dizer, um defeitinho, né? Lá que eu me sei que isso aí é só trocar o trimmer, estou esquentando, não. O cara vai lá e troca o trimmer. Eu não uso dois canais, então, outra coisa que não me é útil. Outra coisa que eu percebi é que ele sem MHz, não é bem sem MHz. Você vai subindo a frequência, chega lá para uns 60, 50, a amplitude do sinal começa a cair. Os volts começam a cair, quer dizer, a resposta do sistema não é linear. Ele vai perdendo a amplitude quando sobe a frequência e chega um ponto que você tem que amplificar. Dá dois cliques ali no controle do vertical para ter a forma de onda, assim, do tamanho que você tinha quando começou em um megaciclo. Você estava rendo até 100, 200, 300, 500 megaciclos. Você estava rendo até 100 megaciclos, desculpa, botando no gerador externo. O meu gerador, ele dá a amplitude constante. Os milivolts que caem dele é constante. Mas, cada vez, o sinal só vai subir uma frequência, o sinal vai caindo. Quer dizer, ele é 100 MHz, ele mostra 100 MHz aonde que aparece na tela. Mas, o freqüencímetro fica doido, não consegue medir direito. Se tiver muito pequeno a amplitude, ele não mede. Se tiver muito alto, ele mede errado. Você está vendo 100 MHz, ele está indicando 10 MHz. Quer dizer, os volts de pico a pico, os volts de pico, começam a medir tudo errado. Quer dizer, chegou o limite do instrumento, o instrumento está com a língua de fora e começa a medir tudo errado. Quer dizer, não é muito confiável. É um brincadinho, entendeu? Que quebra um gado para quem nunca teve um osciloscópio, para quem está começando e tudo, mas está longe de ser um osciloscópio de respeito. Eu acredito que eles, como já fizeram o 10-13, agora esse é o 10-14, aí vão fazer o 10-15 e vão reduzir esses problemas que estão, que estão tendo nesses modelos. Vai surgir o 10-15. O que deve ter? O gerador que acaba em 2 megaciclos, ele vai fazer um gerador que vai até 10 megaciclos ou 20. Gerador de som, talvez, agora a moda é 4 canais de entrada, em vez de você ter canal 1, canal 2, você vai ter canal 1, canal 2, canal 3, canal 4. Eles devem fazer modificações, devem melhorar esse plástico. Alguma coisa eles vão melhorar nesse aparelho. A resposta de frequência, quando você vai subindo a frequência, vai melhorar. Certamente o próximo modelo eles vão capitalizar, porque vão vender igual chuchu na feira, isso aí. Vão vender muito, igual banana em fim de feira, porque o preço não está lá embaixo. Vai vender muito isso. Imagina que certas lojas chinesas fazem desconto de 70%. De 150 dólares cai para 100. Estava entendendo? O negócio de 100 dólares é 500 rau. Então você ainda paga a taxa de não sei o quê, para lá, para lá, para lá. E se você der sorte, então, e não taxarem a mercadoria, bicho, você vai levar isso aí para 500 e poucos reais. Um osciloscópio! Isso é um achado, um negócio de louco. Por isso que vai todo mundo correr atrás dele. Um dos motivos pelos quais... Um dos motivos, não é o principal, que eu quis comprar esse osciloscópio. O motivo principal era curiosidade mesmo. Sou curioso, gosto de eletrônico, sou curioso. Queria ver se eles conseguiram botar dois pequenininhos aí dentro dessa meleca e fazer um grande bom. Não acho que esteja grande coisa, não. Não sei nem se vou poder realmente aproveitar esse osciloscópio. De repente vai ser um dinheiro empatado à toa, mas faz parte da vida. Eu considero isso ganhos e perdas. Isso é tipo prejuízos. E perde-se aqui, ganha-se ali, são coisas da vida. Não tem problema comigo, não. E acho que dinheiro está aí para realmente ser gasto, para a gente ter alguns prazeres na vida da gente. Ele tem algumas características muito interessantes. Esse slow e fast, rápido e lento, para você andar com os cursores na tela. Achei isso bacana. Você poder medir com maior precisão a partir dos cursores, poder medir esses sinais. Por exemplo, eu posso saber uma oscilação que existe. Eu posso botar o cursor e saber qual é a amplitude da oscilação, qual é a potência dessa oscilação, entendeu? Estimar pelo tempo o que isso representa em termos de sinal, de estudo. Enfim, para você pesquisar, esses cursores são muito interessantes, sabe? Então, é isso que eu tenho até o momento para dizer para vocês. Achei ele bonito, muito bonito. Isso aí, indiscutivelmente, um dos mais bonitos que eu vi até hoje. O desenho dele me agrada muito. O fato de ser branco. Eu acho isso muito bonito. Mas há muita coisa que tem que melhorar. Esses botões, os risquinhos do botão. Tem que pintar de preto ali dentro. Sabe? Eles precisam melhorar esse plástico. Tem muita coisa para melhorar. Então, isso deve surgir nos próximos tempos aí. Num ano mais ou menos. Deve surgir o 10-15. E esse 10-15, de repente, vai ser uma máquina já bem mais interessante, porque todas as cacas que foram feitas nesse aí vão ser resolvidas. É interessante que ele consome pouca energia. É mais ou menos um apéreo. Em 5,5 volts, que são 5,5 watts. O gabinete não tem furo de ventilação e nem ventilador, porque ele não esquenta. Esses são integrados modernos de consumo bem baixo. Não tem fonte dentro. O inconveniente que eu notei é que, quando eu ligo a minha banheira ultrassônica, aparecem sinais, porque a placa dele não é blindada. Ele não tem a tal da blindagem. Aquela corácia de metal, eles não usaram a corácia de metal. Deveriam ter usado. E usam também aquela fontezinha externa, uma fontezinha, parece carregador de bateria de celular. Chega, meio porcaria também. Não tem nenhum furo de ventilação, porque não precisa. Você só sente calor aí. Deixei funcionando várias horas. Você sente calor só no display, na tela e em cima da tela. Fica assim, morno. Nem quente fica. Agora, nos conectores aí, você não percebe calor. E no gabinete todo, você apalpa com a mão, não acha calor. E não tem nenhum furo, nenhum buraco. Bom, para quem tem criança em casa, também não vai enfiar nenhuma moeda nas brechas de ventilação. Não vai ter a criança para enfiar. Grampo de cabelo, moeda nas brechas aí também. Esse plástico, eu não sei com o tempo se ele vai ficar amarelado. É capaz de ficar feio com a burra. Esse plástico branco, que ele tende a amarelar. Eu não sei se vocês já resolveram esse problema do amarelecimento do plástico branco. Eu espero que eles já tenham resolvido esse negócio quimicamente, né? Porque todo o plástico branco fica amarelo no passar dos anos. Vamos ver, com o passar do tempo, o que vai acontecer com esse cara. Comoda muito porque a imagem treme muito, sabe? As ondas são meio assim, imprecisas, sabe? Elas são assim, meio curvinhas, meio... Fazem um gráfico assim, meio feio, um desenho, sabe? Meio... Meio ondulado, meio zumbido, meio... Não é uma onda limpinha. Ela não é, entendeu? Sabe? Dentro da onda, vamos dizer que tem ondinhas dentro da onda. Não é um negócio... E são ondinhas irregulares. Não são aquelas ondas que você teria por causa da codificação digital, né? Aqueles vários degrauzinhos. Não é esse o problema do degrauzinho, não. É o que o negócio é meio irregular. Entendeu? Tem umas curvinhas no meio da onda. Tem umas deformidades, uns... Sabe? Uns engrossamentos e uns afinamentos da linha do retrato, do traço. Olha, gente, francamente, isso aí é... Bem facabundo, entendeu? Agora funciona como osciloscópio. Quebra um galho. Se a gente pesquisar, ajuda bastante, facilita a vida e vai ter o gerador junto com osciloscópio. A esse preço, isso é sensacional. Isso vai vender muito. Mas vai ter muita gente que realmente vai estar achando que está com osciloscópio, mas está mais com osciloscópio. Então, osciloscópio, entendeu? De efeito de plástico. Cozinho, entendeu? Essa é a realidade. Um abraço. Mas, melhor do que nada. Não. Não.